O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Uma das coisas mais simples sobre saúde é apenas usar o corpo. Se você usar bastante o seu corpo, ele terá tudo para criar saúde para si mesmo. Isso quer dizer que essa é a única coisa? Nada mais acontecerá comigo? Eu serei perfeito? Eu diria que se usássemos fisicamente nosso corpo tanto quanto deveríamos, eu diria que 80% das enfermidades neste planeta simplesmente desapareceriam. 80%? Dos 20% restantes, 10% seriam por conta do tipo de comida que as pessoas estão comendo. Mudando os hábitos alimentares, mais 10% iriam desaparecer. Isso significa que somente 10% de doenças iriam permanecer. Isso acontece por vários motivos. Um é kármico, outro pode ser por conta do ambiente, e há outros aspectos que podem ter ocorrido ao sistema que poderão ser cuidados. De todas as pessoas doentes, se 90% delas se tornarem saudáveis apenas usando o corpo e comendo o alimento correto, os outros 10% podem ser tratados facilmente. Mas agora o volume de doenças é tão grande, por que não comemos bem ou comemos bem demais e não usamos o corpo de forma adequada? Então, além disso, existem outros aspectos da vida. para simplificar, ao exercitar seu corpo, se você apenas fizer isso mil vezes por dia, apenas faça isso mil vezes por dia e depois de um mês veja o quão bem sua mão vai funcionar, nada mais. apenas se sente aqui e faça isso mil vezes por dia. Depois de 30 dias, você vai ver sua mão funcionando maravilhosamente bem. Se você fizer isso com o seu cérebro, ele funcionará maravilhosamente bem em um mês. Se você fizer isso com o seu coração, ele funcionará maravilhosamente bem. se você fizer isso com as suas energias de vida, elas funcionarão maravilhosamente bem. Se todas essas coisas funcionarem bem, isso é saúde. Então, você deve simplesmente usar seu corpo, usar sua cabeça e usar suas energias. se essas três coisas estiverem bem exercitadas e equilibradas, você será saudável. Uma vez isso aconteceu comigo, estou falando de muito tempo atrás, era apenas o segundo ou terceiro BSP, Bavas Pandana Program, que eu estava conduzindo. E era um daqueles pequenos espaços onde, sabe, você tem que subir e descer as escadas várias vezes, pois o local que arranjamos era assim. Eu simplesmente contei naquele dia, um dia em particular, eu estava ensinando, mas tinha que gerenciar a cozinha e tudo mais. Eu subi e desci as escadas 125 vezes naquele dia. E eu me senti muito saudável no final do Bavas Pandana. Tenho certeza que a maioria de vocês que se voluntariam nos programas Bavas Pandana se tornam muito fortes e saudáveis. Uma explosão repentina de atividade pode lhe colocar para baixo, mas se você acrescentar atividade em sua vida, física, mental e energia. Se você fizer crescer todas essas coisas, a saúde virá. Seu corpo funciona bem, sua mente funciona bem e sua energia dá suporte aos dois, garantindo que nada dê errado. Isso é saúde. A vida está acontecendo com plena fluidez. Isso é saúde. Saúde não é uma ideia. Não é uma ideia médica. A fraternidade médica e o conhecimento médico se tornaram mais e mais essenciais porque desenvolvemos estilos de vida muito pouco saudáveis. Nunca antes no mundo, a medicina teve o tanto de importância que tem hoje. Simplesmente pelo fato de que estamos nos tornando cada vez mais sedentários, então estamos ficando cada vez menos saudáveis. 100 anos atrás, o que uma pessoa de 60 anos fazia de atividade física, esse tanto de atividade, uma pessoa de 20 anos não consegue fazer hoje. Isso significa que estamos enfraquecendo a humanidade. nos tornaremos uma humanidade degenerada após algum tempo. Então, você deve usá-lo. Saúde não é algo que você inventa. Saúde não é sua ideia. Saúde é a vida acontecendo bem. O processo da vida está acontecendo bem. Isso é saúde. Saúde é a maneira da vida. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. No momento em que nascemos como seres humanos, de alguma forma, nossas vidas se tornaram complicadas. Se tivéssemos vindo aqui como qualquer outra criatura neste planeta, a vida seria muito simples. Comer, dormir, procriar e um dia morrer. Agora, nós temos que fazer todas essas coisas, mas por algum motivo, onde você está agora, onde quer que esteja, isso não é suficiente. Não é? Você quer ser um pouco mais do que é neste momento. Se você só conhece dinheiro, talvez você esteja pensando em um pouco mais de dinheiro. Se você só conhece prazer, talvez em um pouco mais de prazer. Poder em um pouco mais de poder. Todos estão querendo ser um pouco mais do que são agora. O processo de desejar está acontecendo continuamente. Quer você vá para o trabalho, ou para o bar, ou para o templo, ou se casar, ou ter filhos, ou estudar em uma universidade. Todo esse esforço de vida, tudo isso tem sido em busca da felicidade, não é mesmo? Nos últimos 100 anos, com o uso da ciência e tecnologia, nós mudamos a própria face deste planeta. Hoje, temos o tipo de conforto e comodidades que nenhuma outra geração poderia sequer imaginar. somos definitivamente a geração com mais conforto que já existiu neste planeta, não é mesmo? Mas somos também a geração mais alegre? Então isso não está funcionando? Cada criatura, da planta ao animal ou a todo o resto, incluindo os seres humanos, tem pago um preço enorme para criar esses confortos e comodidades e nós nem mesmo estamos felizes. Qual é o sentido disso? Nós engenhamos o mundo hoje, de muitas maneiras, para que ele funcione melhor para nós, não é? Não fizemos nada em relação a nós mesmos? Está na hora de realmente olharmos para isso, não é? Nas últimas 24 horas, quantos momentos de alegria você vivenciou? Quando você tinha 5 anos, uma criança, quantos momentos de alegria você vivenciava em 24 horas? De alguma forma, toda a equação se inverteu? Não importa onde você esteja, se está sentado em um palácio ou no céu, mas se a sua situação interior não é boa, nada disso importa, não é? Esta mente poderia ser uma fonte de êxtase, mas esta mente tornou-se uma fonte de sofrimento para a maioria das pessoas. Tensão, ansiedade, depressão, por quê? Você simplesmente não sabe como lidar com ela, não é? Veja, só existe um problema na sua vida. A vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. Esse é o único problema. Existe algum outro problema? Ninguém à sua volta vai agir 100% da maneira que você quer, não é mesmo? Sim. Ninguém agir da maneira que você quer, tudo bem. O problema é que este aqui não está agindo da maneira que você quer. Este é o problema, não é? As pessoas concluíram que o estresse é parte da vida delas. O estresse não é parte da sua vida. É que você não sabe como lidar com o seu corpo, você não sabe como lidar com a sua mente, você não sabe como lidar com as suas emoções ou com as suas energias de vida. Tudo está acontecendo acidentalmente. Então, para as coisas acontecerem da sua maneira, você começou a entender que no mundo você precisa engenhar aquilo. O mesmo com você. Nenhuma engenharia interior foi feita para você, não é? De modo acidental, você está tentando existir. Agora, eu estou falando sobre criar o tipo certo de química dentro de você, em que estar em paz e radiante seja simplesmente natural para você. O que você chega a perceber? SHANKARAN PILAY estava se embriagando no bar e todos os dias ele chegava atrasado no trabalho. O chefe ficou furioso. Você está demitido? Neste ano que se inicia, espero que cada um de vocês aborde este aspecto fundamental. Você pode tomar uma decisão consciente sobre como eu quero ser? Você é o único que tem habilidade de fazer isso neste planeta como ser humano? Vamos fazer acontecer? Então... Sadguru, o ano está chegando ao fim. O que devo planejar para o meu ano que vem? Eu gostaria que você pensasse... Veja, não há grande vantagem no que vou dizer agora. Você viverá muito. Ou seja, eu gostaria que você considerasse 24 horas como se fosse um ano. Olá? em grande celebração. Você vai dormir hoje? Todos os dias? Porque você trata cada dia como se fosse um ano? É um ciclo de tempo. Tenho certeza. Provavelmente, não sei, formigas, minhocas ou algum outro, talvez até mesmo tal corona. Então, seja qual for o vírus, provavelmente ele está contando 24 horas como se fosse um ano. Muitas outras formas de vida talvez estejam experienciando a vida dessa maneira. Como as pessoas dizem que para um cachorro, um ano do cachorro é 10 anos para um ser humano, ou 10 anos para um ser humano é um ano para um cachorro, seja qual for os cálculos que façamos. Portanto, eu gostaria que você contasse cada dia como se fosse um ano. Uma grande celebração. Por que um novo dia é tão importante quanto um novo ano? Isso é tudo que estou tentando lhe perguntar. Porque é um novo dia que começa da maneira mais gloriosa no mundo todo. Um nascer do sol espetacular acontece. Bem pouquíssimas pessoas viram, outras estão assistindo nas telas de seus celulares. O sol nasce na hora que você quiser na tela do celular. Essa é a vantagem. Então, quando um evento tão espetacular acontece todos os dias pela manhã, por que um novo dia não é um novo começo? Todo dia é um novo começo. Sadguru, você está estragando tudo, estamos planejando uma celebração, você está estragando tudo, Sadguru. Não, estou dizendo, até o primeiro de janeiro é a mesma coisa. Também é digno de celebração, mas estou dizendo que todos os dias começam de uma maneira tão grandiosa que vale a pena celebrar. O único problema é que seus ciclos mentais chegaram a esse estágio em que precisa de muito apoio e preparação e muitas coisas. isso aconteceu. Shankaran Pillai participou de um satsang como este aqui e ele levou tudo tão a sério que todos os dias à noite estava no bar bebendo e todos os dias ele se atrasava para o trabalho e o chefe estava prestes a demiti-lo, já estava cansado dele, disse isso a ele várias vezes, mas Shankaran Pillai sempre chegava uma hora, uma hora e meia atrasado. e então ele tinha um amigo que também era seu colega de bar. Não, porque quando você faz algo tão regularmente ele vira um colega, se não pode ser só um camarada, ok? Então, mas aquele cara chegava no escritório na hora? Então Shankaran Pillai perguntou, como você consegue isso? Nós dois vamos para casa ao mesmo tempo, nós dois bebemos as mesmas quantidades, mas você sempre chega no escritório na hora? Então, o amigo disse, o que eu faço é, veja, normalmente nós vamos para casa à meia-noite e eu durmo imediatamente. Às duas da manhã eu acordo e tomo mais um gole de uísque e durmo. Às quatro da manhã eu acordo e tomo mais duas doses de uísque. Então eu acordo às oito e chego no escritório às nove. Shankaran Pillai pensou, vou tentar também. E tentou fazer a mesma coisa? E, para sua surpresa, acordou às oito e meia e correu para o escritório. Ele chegou pouco antes das nove e meia. O chefe ficou furioso. Ele disse, chega, você está acabado, está demitido. Ele disse, por quê? Todos os dias eu chegava uma hora, uma hora e meia atrasado. Hoje estou apenas vinte e sete minutos atrasado. Como assim, vinte e sete minutos? Onde você estava na segunda, na terça e na quarta-feira? Então, onde você esteve em todos os 364 ou 363 dias? De repente, você está no modo de celebração, todos deveriam se perguntar, por que você não estava comemorando esses 364 dias? Apenas um dia você está tentando comemorar? Não estou tentando dizer que você nunca foi feliz, você nunca foi alegre neste ano, mas estou dizendo que é extremamente importante, porque a natureza da vida é que ela está passando. é isso que significa um ano novo. Ou seja, não para para você. Esteja você trancado em casa, ou trancado no escritório, ou na sarjeta, isso não importa, o tempo está passando. O tempo está passando, significa que a vida está passando. Então, quando essa é a natureza da vida, que o tempo é um moinho incessante funcionando, há uma maneira diferente de abordar o tempo. O mais importante é que o ser humano tem que aprender a ficar quieto. Então, se eu não fizer nada, isso será útil? Você precisa realmente examinar este ano inteiro? Você esteve ocupado ou preocupado? Você acha que porque as rotações por minuto na sua cabeça aumentam, você está ocupado? Não, você não está ocupado, você é ineficiente. Para gerar um pensamento sensato, você está gerando 10 mil pensamentos? Isso é ineficiência? Um pensamento é o que você precisa para agir? Isso é tudo de que você precisa. Por que você precisa de 10 mil pensamentos para chegar a um, se é que chega a um? Então, essa ineficiência, não a chame de ocupação, isso é apenas preocupação. Essa preocupação se tornou um fenômeno global agora. porque as pessoas não sabem como se sentar, como respirar, como se manter, porque em nenhum lugar isso é ensinado no sistema educacional. Disseram que se você comer proteína, vitamina e isso, isso e isso, você vai ficar bem, vai ficar tudo bem. você vai sobreviver, é claro, mas se você deseja compreender o potencial do que significa ser humano, se deseja desenvolver sua humanidade, se deseja desenvolver sua genialidade, tudo o que você precisa é de um espaço onde o exterior realmente não entre. Você precisa de um espaço dentro de você onde apenas esse espaço esteja lá. o mundo está à sua volta. Na verdade, o mundo está apenas à sua volta, não está dentro de você. Mas, para a maioria dos seres humanos, o mundo está dentro deles. Eles fecham os olhos, isso os deixa enlouquecidos por dentro. Então, isso ocorre porque nada foi feito, nenhum trabalho foi feito. Nesta máquina tão fantástica, a tecnologia mais sofisticada do planeta é esta aqui. Nada foi feito, nem mesmo para encontrar o fígado, ou, nem se pode mais dizer teclado, na tela sensível ao toque. O que faz o quê? De qualquer maneira. Então, ao tentar consertar o mundo para nosso conforto, estamos chegando a um ponto em que estamos destruindo a própria fonte da nossa existência. É muito mais desastroso do que as pessoas pensam que é neste momento. Podemos estar diretamente envolvidos, podemos não estar diretamente envolvidos, mas somos 100% responsáveis por tudo o que todo ser humano faz neste mundo e tudo o que está acontecendo e não está acontecendo. Porque isso é o que significa consciência, isso é o que significa tornar-se um ser humano, porque todas as outras criaturas são estruturadas de uma maneira definida e é disso que muitos seres humanos estão sofrendo. eles gostariam de uma definição. É por isso que eles se apegam a uma filosofia, a uma ideologia, a uma religião, a um sistema de crenças, porque eles estão tentando se colocar numa definição, mas a maior beleza do ser humano é que esta vida não está definida. Não está definida significa que é livre, é isso que significa. mas a liberdade é uma coisa assustadora. Você gosta de estar entre quatro paredes porque a liberdade parece assustadora, mas é isso que você sempre tenta sem saber. Quando chega, você tem medo. Isso é algo a ser cuidado. Neste ano que se inicia, espero que cada um de vocês cuide desse aspecto fundamental. Você está vivendo para ser livre, para se liberar, ou está vivendo apenas para estabelecer mais e mais dependências em sua vida? Então, num momento como este, ou a qualquer momento, um ser humano inteligente fará uso de todas as situações para seu crescimento? Um tolo fará com que todas as situações se voltem contra ele e causem dor a si mesmo e a todos ao seu redor? Isso é tudo o que existe na vida. Seu cérebro está trabalhando pela vida ou contra a vida? Então, se você viver um ano cheio de tolices e de repente amanhã de manhã você acorda com uma resolução? Não. A pessoa tem que se esforçar? Mas, ao mesmo tempo, um ser humano pode decidir. Você está seguindo esse caminho? Você pode decidir, dar a volta e seguir por este caminho? Você tem habilidade para fazer isso? Estou lhe dizendo que você é o único que tem a habilidade para fazer isso neste planeta, como ser humano. Todas as outras criaturas são regidas por definições pré-existentes dentro de si mesmas. Elas só podem fazer aquilo para o qual foram programadas. Este aqui é o único que é amplamente não programado. Então, você pode decidir. Você pode tomar uma decisão consciente sobre como eu serei. Este não é um pequeno privilégio. Este é o maior privilégio e liberdade que interessam à vida neste planeta. Vamos fazer a... Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas, se você estiver muito comprometido com um plano específico, então, o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precise ser bem-sucedido, caso contrário, você sofreria. Então, você está caminhando em direção a um problema? Um problema sério? Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia, há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre. E isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Veja, ele comeu um frango. Ao longo da tarde, esse frango se transformou em um ser humano. Se você perguntasse a Charles Darwin quanto tempo um frango leva para se tornar um ser humano, ele falaria em termos de milhões de anos. Aqui está. Ao longo da tarde, ele transformou um frango em um ser humano. Portanto, existe uma inteligência aqui. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de um milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto. Se você falar inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente. Existe um corpo físico e um corpo mental. Então, você aprende a pensar através de seu corpo. Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadguru, esses planos de construção precisam ser feitos, porque fazemos tudo por nós mesmos. Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado a tal coisa, porque você usa uma dimensão mais profunda de si mesmo, e todos são capazes disso, e todos a têm. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de intelecto de uma outra pessoa. Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas se todos vocês comerem uma cenoura, você poderá digeri-la. Isso significa que você tem uma outra dimensão de inteligência, sim? Se você criar a situação necessária para que tudo o que está dentro do sistema esteja acessível a você, o sucesso é a coisa garantida para essa pessoa. Um otimista ou um pessimista no caminho espiritual? Um otimista, um pessimista e um realista estavam na mesa do café da manhã, e um otimista havia uma jarra fechada, quero dizer, uma louça, um recipiente, e o otimista olhou para isso e disse, por favor, passe-me o creme. O pessimista olhou para ele e disse, por favor, passe-me o leite. O realista disse, por favor, passe-me a jarra. Então, se você for otimista, estará enganado. Se você for pessimista, estará enganado. Então, quando você está para baixo, eu lhe levanto. Quando você está para cima, eu lhe derrubo. Porque eu quero que você seja realista. Só crescerá aquele que estiver em contato com a realidade. Outros, otimistas terão alucinações, pessimistas ficarão deprimidos. Ambos não chegarão a lugar algum. Você tem que ser realista. Você está disposto a ver tudo do jeito que é. Sem exageros, sem depressão. Simplesmente do jeito que é. Isso é o mais importante. Extremamente importante. Então, quando eu lhe vejo nas alturas, eu coloco água fria em você. Quando eu lhe vejo para baixo, eu lhe incendeio. Não pense que estou brincando com você. Só estou tentando trazê-lo para a realidade. Você vai por aqui, você está se perdendo. Você vai por ali, você está se perdendo. Precisamos de você na realidade? Somente na realidade, Você está se perdendo? . . divulgação.